Mais uma vez pra vocês, com muita alegria e diversão, aqui no Carecas de Saber. Oi turma, eu sou o professor Soto, estamos na aula 50 pontos e segmentos notáveis. Agora o café fez efeito. Ó, o que você tem que saber? Primeiro, ponto e reta. É algo bem simples, mas precisamos saber o seguinte, ó. Esse é um ponto P localizado no plano XY, então aqui nós temos o eixo dos Y, aqui o eixo dos X no plano cartesiano e aqui então nós temos um segmento de reta, então aqui, por exemplo, um segmento de reta, certo? Um segmento de reta, vou chamar essa reta R. Qual a distância entre o ponto P e a reta R? O que você deverá fazer? Prolongar a reta R, prolongar a reta R, vou fazer aqui o tracejado, porque esse segmento, essa reta não, o segmento eu prolonguei, porque este segmento de reta você não pode alterar. Agora, a distância do ponto P ao ponto A, ao segmento R, é esta projeção ortogonal aqui. Esta é a distância do ponto P à reta R. Como isso pode cair numa prova? Nós temos, por exemplo, aqui, uma estrada, né, duas estradas, sei lá, uma estrada sinuosa, né, nesse ponto P encontramos aí um bar, tá, aqui uma estrada, sei lá, Raposo Tavares, Raposo Tavares. E aqui, uma estrada, toda bonitinha, que acabaram de construir e tal, né, é assim que vão perguntar, é simples, você fala, é a mesma coisa, né, como se eu estivesse repetindo. Só que o aluno, ele vai ter essa situação, problema, tá. E aqui, nós temos duas situações, ó, temos aqui um, aqui é um, vamos pôr P de posto de gasolina, tá, o posto de gasolina e aqui um determinado restaurante. Quais perguntas ele pode fazer? Primeiro, qual é a distância do posto de gasolina ao restaurante? Aí é distância de ponto a ponto, aí nós temos isso aqui, né. Aí, como é distância de ponto a ponto, é essa distância que você vai calcular. Vamos chamar de D'. A distância de ponto a ponto, não existe nada disso de projeção ortogonal. Aqui nós temos um ponto, você vai ligar um segmento unindo os dois e vai calcular o comprimento desse segmento. Então, repito, você tem dois pontos, o que você vai fazer? Você vai unir os dois pontos com o segmento de reta e vai calcular a distância, o comprimento de PR, tá. Que no caso aqui, teríamos aqui a hipotenusa de um triângulo retângulo. A distância do posto de gasolina à estrada, até a estrada, é D. É esta projeção. Então, você tem que diferenciar distância de ponto até reta, porque reta, lembra, é infinito. Aqui nós temos um segmento de reta, é limitado, ó. Então, é esse detalhe que você precisa saber. Então, a pergunta. Qual a distância do posto de gasolina até a estrada? Você prolongou e achou essa daqui, ó. D. Qual a distância do posto de gasolina ao restaurante? É isso que está sendo cobrado. Distância de ponto a ponto, você tem que saber. Simplesmente o comprimento do segmento que une os dois pontos e distância de ponto a reta, tá bom? Olha, agora aqui nós temos um desenho, aqui representando um segmento de reta ou simplesmente uma reta. Então, vamos prolongar aqui. Essa reta, ela tem infinitos pontos alinhados. A reta R e a reta S, a mesma coisa. Se aí no vídeo você percebeu que ele não está tão paralelo, pelo desenho está um pouquinho torto, eu prefiro não apagar, por quê? Porque lá na questão, o examinador, ele coloca um desenho assim, não parece que estão paralelas. Porque ele quer que você saiba que essa simbologia aqui significa que a reta está paralela a essa. Saiba de uma coisa, ó, o que vale é o que está escrito, tá? Não necessariamente o que está desenhado. Ele desenha uma coisa e o que está escrito é o que vale mais, tudo bem? Então, não é porque essas retas parecem que não estão paralelas que ele vai anular a questão, porque aqui está escrito R paralela a S. E a distância entre essas duas retas, eu tenho aqui uma projeção ortogonal, aqui é um ângulo reto, aqui é um ângulo reto. Essa é a distância entre essas duas retas, tá? Independente de qualquer coisa, ele vai colocar uma situação para que você tenha aqui um triângulo retângulo. Aí você vai aplicar o teorema de Pitágoras. Numa situação prática, você tem aqui o quê? Você tem aqui uma estrada, uma estrada A e aqui uma estrada B. Tá certo? Aqui uma estrada A e uma estrada B. E essa estrada A e estrada B estão aqui. Aí você vai ter a situação problema assim. E a distância entre as duas estradas é isso que você está vendo aí, tá bom? Turma, então vamos colocar aqui, ó. De P a R, o carro percorre uma certa distância, vamos considerar aqui, 4 quilômetros, tá? Então, a distância de Q até R, a gente escreve assim, ó. Distância de R até Q ou de Q até R, 4 quilômetros, tá? Ele quer saber a distância entre as estradas. Então, a pergunta do problema é qual é a distância entre as estradas. A informação de que a distância de P até R, aqui uma outra estrada, ó, passando por aqui, vamos imaginar uma estrada interligando esses dois pontos, né? E ele diz aqui que a distância desse ponto P até o ponto Q mede 5 quilômetros. Então, aqui, a distância de P até Q é de 5 quilômetros. Então, esses foram os dados do problema. Vou até colocar pra cá esse D, interrogação, pra ficar mais fácil pra você ver. E ele quer saber qual é o valor deste D aqui, né? Certo? Então, o que que é? Mas ele não vai falar, ache o valor deste D. Ele deu. Então, repito, ó. A distância do posto até um outro ponto que ele chama de Q, ele deu como 5 quilômetros. Que nós sabemos que seria a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Então, eu vou desenhar aqui, imaginar aqui um triângulo retângulo, né? Churado. E ele deu que ele percorreu, ele percorreu de R até Q, 4 quilômetros. Então, ele percorreu 4 quilômetros. Chegando nesse ponto, ele ficou a uma distância de 5 quilômetros de um determinado posto. Aí, ele fala, qual a distância entre essas duas estradas? Aí, nós temos esta projeção ortogonal aqui. Vamos fazer pra cá? Vou apagar isso aqui, pra ficar mais claro na sua cabeça. Então, a pergunta dele é, qual é a distância entre as duas estradas? E aí, eu vou achar essa distância aqui, que seria um cateto desse triângulo retângulo que você está vendo aqui. Então, este é um triângulo retângulo. Olha aqui, ó. Então, nós vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Todos nós sabemos já, ou melhor, todos não. Alguns já sabem que aqui é o famoso triângulo pitagórico 3, 4, 5, né? 3, 4 são os catetos e 5 é a hipotenusa. Mas, aplicando o Teorema de Pitágoras, nós temos que hipotenusa ao quadrado, que seria 5 quilômetros ao quadrado, 5 quilômetros ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós teremos D ao quadrado, que é a distância entre as estradas, essa projeção ortogonal que você está vendo aqui, e mais 4 ao quadrado, né? Passando para o lado de lá, nós temos, então, 25 menos 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, que é 16. Então, vai dar 16 igual a D ao quadrado. Nós sabemos que 25 menos 16 resulta 9, né? Então, D ao quadrado é igual a 9. Só, eu sempre gosto de reforçar uma coisinha. Se esse D fosse um X qualquer, nós colocaríamos D igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Então, se aqui fosse X, ficaria X, que são quais os possíveis valores de D para que D 9? O certo seria mais ou menos raiz de 9, que você conhece lá na equação. Só que uma distância negativa não existe. Então, eu não preciso colocar isso aqui, porque distância negativa não existe distância negativa. Existe posição negativa, existe deslocamento negativo, mas distância negativa não. Então, presta atenção nisso. Raiz quadrada de 9 é 3, tá? E outra coisa, o 3 vezes 3 vai dar 9. Então, raiz de 9 é 3. Repare aí. 3 quilômetros é a distância que eu tenho entre as estradas, tá? O que é a circunferência? É o lugar geométrico dos pontos que estão à mesma distância de um determinado ponto fixo chamado centro dessa circunferência. Então, o que é circunferência? Circunferência é o lugar geométrico ou conjunto dos pontos que estão sempre à mesma distância de um determinado ponto fixo, chamado centro da circunferência. Então, vamos desenhar aqui? Eu vou fixar a distância, não é? E vou fixar um ponto. Ó, e essa distância é chamada de raio. Então, essa consideração é simples, mas você precisa saber. Então, se eu tenho um determinado ponto aqui, um ponto P e um ponto Q, nós sabemos que a distância desse ponto P até o centro da circunferência é chamada de raio. A distância aqui é a mesma. Uma informação importantíssima. Se nós tivéssemos um triângulo qualquer e colocássemos este triângulo aqui, ó lá, eu tenho agora um triângulo P-O-Q, né? Se você conseguir, e isso é um ponto que você precisa sempre testar em qualquer exercício, veja bem, se nós temos aqui, né, este ângulo aqui, se fosse, por exemplo, 60 graus e eu coloco o triângulo dessa forma, você percebe que esse triângulo é um triângulo isósceles, tá vendo? Se ele é isósceles, quanto que mediria cada ângulo aqui? Esses dois ângulos seriam congruentes. Você percebeu a aplicação dessa parte que eu tô falando? Então, como nós sabemos que a soma dos ângulos internos resulta a 180 graus, eu sei que 180 menos 60, que vai dar 120, vou dividir por 2. Então, aqui nós teríamos também 120 dividido por 2, 60. E aí eu descubro que esse triângulo, ele não é só isósceles, ele é equilátero, percebeu? Então, isso é importante, sempre tá verificando o triângulo e uma circunferência pra você encontrar um triângulo isósceles, ou agora que nós descobrimos que é um triângulo equilátero. Retas concorrentes, elas têm um ponto em comum. Lá na geometria analítica, nós vimos, e eu vou repetir essa parte em aulas, nas próximas aulas, então eu tenho o y da reta r, veja bem, é igual a 2x mais 3, por exemplo. O y da reta s, como ela é decrescente, o coeficiente angular é negativo, eu poderia colocar menos 3x mais 8, vai, vamos supor. Se eu quero ponto em comum às retas concorrentes, eu sei que o y da reta, o y, o y da reta r, nossa, aqui deu uma borradinha, o y da reta r, ó, o y, esse x, esse par ordenado x, y no plano cartesiano, nós sabemos que o x da reta r é igual ao x da reta s, e o y da reta r, então se eu pego esse ys, né, e entendi que o y da reta r é igual ao y da reta s, nós vamos montar e resolver essa equação, então eu pego o 2x mais 3, vou igualar a menos 3x mais 8, certo? Aí eu vou encontrar o quê? Qual é o par ordenado comum às duas retas, então eu jogo esse 3x para lá somando, nós vamos ter 2x mais 3x, e vou jogar o 3 para lá subtraindo, então 8 menos 3, nós temos aqui 5x igual a 5, então nós temos x igual a 1, então eu digo que a abcissa do encontro, que na física a gente pode aplicar isso aqui, o encontro das duas estradas, o encontro das duas retas, eu tenho aqui o x igual a 1, aí eu falo para você, qual é o y comum aqui? Porque aqui, está vendo? Eu chamo de xr e aqui xs, e lá simplesmente xy, que é o encontro, posso chamar aqui do encontro das duas, olha só, se eu substituir esse x igual a 1 aqui ou aqui, tem que dar o mesmo resultado, x igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5, então eu sei que o y do encontro, é y igual a 5, se eu jogar aqui, fica menos 3 vezes 1, que dá menos 3, 8 menos 3, 5, está vendo? Então esse daqui, é o par ordenado do encontro, é para isso que serve, é isso, uma das ideias envolvendo retas concorrentes, e não confunda essa reta com isso aqui, isso aqui, isso aqui é outra coisa, isso aqui não são retas concorrentes, o cara acha que é isso aqui, não, é isso aqui, confia em mim, aí vão pedir para você, a distância do ponto P, até a circunferência, como a gente vai fazer? Veja bem, é simples, mas você tem que conhecer, porque senão fica confuso, a distância do ponto P, até a circunferência, eu chamo de D, e olha como é que eu faço, esse segmento, a continuação dele, tem que passar, pelo centro, da circunferência, entendeu? Porque senão, o aluno pode achar, que a distância do ponto P, é essa daqui, por exemplo, qual é a distância do ponto P, até a circunferência, eu passo aqui, olha lá, não é isso, a distância é essa daqui, para a gente ter uma ideia, essa, a tangente que passa, por esse ponto, aqui, essa daqui, é uma reta tangente, e aí, olha lá, o segmento perpendicular, tem que entender isso, e aqui é o raio, lembrando isso, aqui é o raio da circunferência, está vendo? A partir daí, a gente usa a geometria, outro ponto importante, que aqui, também é uma reta tangente, passando pelo ponto P, olha lá, está vendo? Essa reta tangente, se nós prolongarmos aqui, nós vamos encontrar, o centro da circunferência também, e esta, esse aqui é um ângulo reto, porque aqui, também é uma tangente, turma, qual é a distância, dessa reta R, até, esta circunferência aqui, qual que é? Então, é a mesma coisa, defino aqui, o centro da circunferência, faço um tracejado, e aqui, nós temos, essa perpendicular, e a distância, é esta medida aqui, tá? Mesma coisa lá, você pega um ponto, só que tem que estar alinhado, e perpendicular, e esse segmento, esse prolongamento, passa pelo centro da circunferência. Turma, agora, o que é uma mediatriz? Eu tenho aqui, a mediatriz, se essa daqui for a mediatriz, será o conjunto dos pontos, que estão equidistantes, aos extremos, de um segmento. Então, veja bem, este aqui é um segmento, ó, este é um segmento, um segmento, AB. A mediatriz, como é o conjunto dos pontos, equidistantes dos extremos, nós sabemos que, esta medida aqui, é congruente, é congruente, a esta medida aqui. Então, se eu pegar um ponto aqui, ó, pego este ponto P, na mediatriz, ele estará, a mesma distância, dos extremos, tá certo? Se nós pegarmos, este ponto aqui, que eu posso chamar, de ponto Q, também pertencente à mediatriz, ele também estará à mesma distância. Agora, eu vou fazer três risquinhos, porque a distância é diferente dessa daqui, né? Mas aqui, nós temos exatamente isso. O que você está vendo aqui, é um ângulo reto. Então, você pode pensar, que a mediatriz, é um segmento, que corta, é um segmento, é um conjunto dos pontos, né? Que é um segmento de reta, que corta pelo ponto médio, e na perpendicular. Esse ponto Q, pode ser considerado, pode não, ele é considerado um ponto médio. O circuncentro, né? Circuncentro, é o centro, da circunferência, circunscrita, ao triângulo, tá? Então, o circuncentro, é o centro, da circunferência, circunscrita, ao triângulo. E, se nós pegarmos, aqui, uma mediatriz, ó, vou pegar aqui, uma mediatriz, então, a mediatriz, ela é, perpendicular, dividindo, o segmento, ao meio. Então, aqui, eu vou chamar, de ponto médio, um. Tá? Se nós pegarmos, aqui, uma outra mediatriz, ela é, perpendicular, também, mediatriz, divide, este segmento, ao meio, ponto médio, dois. Este, ponto médio, aqui, vou traçar, aqui, uma perpendicular, né? Ó, aqui, ó. Mais, uma terceira mediatriz, dividindo, o segmento, ao meio, pela perpendicular. circular. Este, C, que eu estou mostrando aqui, é o centro, da circunferência, circunscrita, ao triângulo. Então, nós vimos, acabamos de ver, mediatriz, e agora, uma aplicação, da parte de mediatriz. um, um ponto, que tem caído muito, em prova, é você perceber, que aqui, nós temos, se eu desenhar, olha, agora, repare, se eu desenhar, vou fazer até com essa régua, que é mais fácil. Se eu desenhar aqui, ó, vou apagar aqui, um pedacinho, vai vendo aqui, vou apagar, esse pedacinho aqui, para você não ter, dúvida. ó, vamos apagar, esse pedacinho. Então, o que acontece? Nesse, nesse, nessa situação, se nós temos aqui, o lá, os lados do triângulo, né, então, eu tenho aqui, o triângulo, A, B, C, isto é, de vértices, ABC, veja que interessante, turma, se eu divido, essa figura, em três partes, repare, que aqui nós temos a altura, que eu vou chamar, ó, não é M1, M2, M3, os pontos médios, M1, M2, M3, aqui eu vou chamar de H3, aqui nós conseguimos, enxergar um outro triângulo, aqui nós vamos chamar de altura H1, e aqui, uma altura H2. A partir daí, eu acho, a área, ou uma determinada altura, ou o que for, porque eu sei que, a área desse triângulo ABC, é base vezes altura H1 sobre 2, é base vezes altura H2 sobre 2, e é base vezes altura sobre 2, a área do triângulo não é base vezes altura sobre 2? Então, um ponto importante para você, claro que, nos exercícios, é que você vai entender melhor, isso que eu estou falando, aqui eu só estou dando o assunto, para você já ir, a parte teórica, para você ir se acostumando, tá bom? Turma, então, o que é o incentro? O incentro, é o centro da circunferência, inscrita ao triângulo, inscrita no triângulo, né, tudo bem, então, eu tenho aqui, o interessante, que eu quero que você veja, e grave, é que, o incentro, é o encontro, das bissetrizes, então, essa daqui, ó, é uma bissetriz, o que é uma bissetriz? ela divide ao ângulo, ela divide o ângulo, ao meio, então, esses dois ângulos, tem a mesma medida, são congruentes, olha aqui também, mesma coisa, esta, é uma bissetriz, este ângulo, é congruente a este, divide ao meio, esta bissetriz, divide o ângulo ao meio, olha só, então, o encontro, das bissetrizes, é o incentro, como eu estou relacionando, a circunferência, e o triângulo, nós temos mais dois pontos, a serem estudados, que eu vou fazer, numa próxima oportunidade, que é o orto centro, e o bari centro, aí nós vamos estudar, num movimento mais específico, pronto, pronto, e aí, Obrigado.